Olá pessoal, nesta segunda-feira, dia 18, o Oeste Baruairi realizou os testes para a Covid-19 em todos os atletas que residem em São Paulo, comissão técnica e funcionários. Infelizmente, nós tivemos três funcionários que acusaram positivo. Esse é um grande passo que o Oeste deu para começar a se preparar para a volta aos treinamentos, que a gente espera que seja o mais breve possível. Um abraço.